A prefeita Rosana Martinelli, juntamente com alguns empresários de Sinop, irão se reunir nesta quarta-feira em Brasília para tratar de assuntos referentes ao aeroporto de Sinop. Ela confirmou que cobrará a liberação de aproximadamente 100 milhões de reais que proporcionarão a construção de novo terminal de passageiros e intervenção para acelerar o processo de homologação dos indicadores de precisão de trajetória de aproximação, o PAPI, instalados há mais de nove meses, no aeroporto municipal Presidente João Figueiredo. Segundo a gestora, o cancelamento diário de voos interfere diretamente na economia local. O projeto para ampliar o aeroporto era para sair do papel no ano passado. É prevista a construção de novo terminal de embarque e desembarque, instalação de equipamentos de segurança, melhorias na estrutura da pista e outras medidas. Os recursos são do governo federal.